Roupa feia e roupa bonita, roupa elegante e roupa deselegante. Está chegando agora aqui no canal, eu sou a Juliana Cristi, criei esse canal para trazer informação de moda, um pouquinho de descontração, algumas pimentinhas e ensinar as gurias acima de 40 anos a ficarem mais bonitas. Está chegando agora aqui no canal, eu vou te convidar a fazer parte do grupo de apoio desse canal. Sim, existem muitas coisas por trás para esse canal funcionar. Aqui embaixo tem um link, vai lá e ajude a Juliana Cristi a manter o canal e esses ensinamentos, que eu tenho certeza que já fez a diferença aí para te montar os teus lookinhos e te deixar mais bonita. Antes de começar o conteúdo, tu vai te inscrever para não perder nada, porque tem tanta pimenta aqui dentro desse canal. Vai lá, te inscreve, tem um monte de botãozinho aqui, clica em tudo isso aqui e deixa algum comentário. Não consigo ler todos, por isso também criei esse grupo de apoio, porque lá no grupo vocês podem tirar dúvidas que eu mesma vou responder. Então vamos para o conteúdo, o conteúdo é o seguinte, o que é uma roupa feia e o que é uma roupa bonita? Lá vai a Juliana ficar ensinando o que é bonito e o que é feio. Sim, eu vou ensinar o que é bonito e o que é feio dentro de um contexto. Seguinte, tu vai entender agora eu te mostrando dessa primeira foto. Vou te mostrar essa primeira foto. O que é uma roupa feia? Na verdade, não é que ela seja feia, mas o contexto é o seguinte, peças de qualidade e procedência duvidosa. Na verdade, peças com acabamentos ruins, para mim, no meu ponto de vista, não são peças elegantes. Então, quem é elegante, mulher elegante, vai usar o quê? A segunda peça. A segunda imagem, eu mostro uma camisa muito bem alinhada, dentro de um acabamento muito mais bonito. Faça a comparação dessa primeira imagem, onde tem uma costura mal feita, uma prega no martingale, nessa parte que se fecha aqui da camisa. Então, isso tudo, vocês precisam prestar atenção na hora de decidir o que é uma peça elegante e de uma deselegante. Porque as gurias, às vezes, me perguntam, Ju, mas como que eu faço essa definição? Porque eu sempre explico, ensino vocês que a diferença do estilo tradicional para o elegante, o elegante tem como característica as peças mais bem elaboradas, mais bem cortadas e de tecido de alta qualidade. E, principalmente, com bom acabamento. Então, essa segunda imagem aqui que eu mostro, vocês conseguem perceber na imagem, na foto, que ela tem um caimento e um acabamento muito bonito. Prestem atenção agora nessa terceira foto. Aqui eu vou falar para ti o seguinte, aqui que entra a questão do tecido também e do acabamento. Peça é feia? Se ela tivesse sido confeccionada no tecido de boa qualidade, com certeza seria uma peça bonita. Mas ela foi feita em algum momento por alguém que não tinha dinheiro para comprar um tecido melhor. Um tecido de baixa qualidade. Então, foi confeccionada dessa forma. A pessoa que confeccionou o que fez, que fez a execução da peça, não soube acabar ela. Então, é uma peça deselegante. Aqui eu não vou chamar ninguém de deselegante. Eu vou falar sobre a roupa, que é sobre o que eu entendo, né, gurias? Eu entendo sobre tecido, sobre peça de roupa, sobre tecido, sobre looks. Eu não vou falar bem ninguém. Questiono a pessoa, questiono o look e a roupa em si. Eu e as minhas pimentinhas. Tá entendendo? Você tá chegando agora aqui, tá entendendo as minhas pimentinhas? Você vai ter pimentinha, né? Eu tenho essa característica como uma pessoa sincera. Amiga sincerona, é aqui que tu encontra. Quer aquela amiga que te ajude a se vestir melhor, mas te dando a dica e não escondendo de ti a verdade? Pois é, então tu tá no lugar certo. Quarta imagem, então faz um comparativo entre o short feio e o short bonito. Não é o modelo, é o acabamento, o tecido. O tecido não se deixa trabalhar, tá com a costura mal acabada, com regulagem de máquina errada, deixando então a peça feia. E a quarta imagem, então, deixando a peça mais bonita. Por quê? Porque ela foi feita num tecido mais nobre, num tecido mais bonito, num tecido mais estruturado, onde a pessoa que está executando a peça consegue fazer um bom acabamento. Vamos para a quinta imagem, fica até o final do vídeo aqui comigo, porque tu vai te surpreender com o restante que eu tô mostrando aqui nesse vídeo. Ai, chora. Obrigada de nada. Olha só, Murilo. Cetim. Cetim é um tecido muito perigoso. Eu, particularmente, não gosto. Olha o gato caminhando no meu dia na casa. Eu não gosto, não é o meu estilo, mas vou mostrar uma peça super elegante, muito bem acabada. Agora, nessa quinta e na sexta peça, é a mesma e tu consegue perceber que o cetim é muito perigoso. E ele pode ser uma peça que vai te deixar deselegante, com um look deselegante, por quê? Dependendo do cetim, de má qualidade, de cetim baratos, não vai dar bom acabamento. Olha essa peça, olha como ficou repuxado. O tecido não deixou ele trabalhar, a costureira trabalhar, fazer uma boa execução. Ele se enruga todo nas costuras, ele se enruga aqui, se enruga nos botões. É, olha... Pra acabar com a costureira, quando chega isso aqui na máquina dela, ela chora, porque às vezes ela nem tem culpa. Culpa é do tecido. Sétima imagem, de novo, um cetim também, que não deixa-se trabalhar, é um tecido de baixa qualidade, um poliéster, mas pensa um poliéster... Pensa, mas leva... Aí, a oitava imagem, então, é a camisa cetim, de boa qualidade, um bom tecido, que às vezes pode até ser uma seda, porque o cetim é originária da seda, né? Ela veio lá, dos primórdios, sendo trabalhada e barateada, na verdade, da seda. Eu vou contar uma curiosidade lá no final do vídeo, fica aqui comigo sobre a seda, como descobrir o que é uma seda de verdade. Acho que tu não vai querer descobrir do jeito que eu vou te ensinar, mas fica lá que é uma curiosidade. E depois tu me conta lá nos comentários o que tu achou. Nona peça. A nona peça não é uma peça feia, não é uma peça deselegante. É uma observação que eu tenho pra falar sobre o linho. Por quê? Uma mulher elegante, ela não sai amassada, mas o linho, ela faz parte do estilo elegante. E o linho, quanto mais puro, mais amassa, porque é uma fibra natural. Tudo que for mais natural, vai amassar. Então, o linho, quanto mais, aqui a gente consegue descobrir o que é linho de verdade, quanto mais puro, mais amassado. Mas aí, eu queria mostrar essa nona imagem para vocês terem o cuidado de, na hora de comprar, comprar uma peça que já esteja passada de fábrica, porque a fábrica tem um ferro super potente que consegue deixar as dobras, as costuras bem alinhadas. Quando tu quiser levar pra casa e passar com teu ferrinho em casa, não vai dar certo, porque ele não tem toda a potência de um ferro industrial. Então, aqui na décima imagem, eu mostro de novo um linho com um bom acabamento, um linho quase puro, porque ele está bem amassadinho, mas ele está bem executado. Décima primeira imagem, então, também outro linho. Aqui pode até ter uma edição na foto pra ter todo esse alinhamento nessa imagem, porque, aparentemente, ele parece ser um linho de ótima qualidade, porque as costuras estão bem alinhadas, está super bem passada, mas eu quero que tu perceba e entenda que o linho, ele faz parte do elegante, peças elegantes, mas quando ele estiver amassadinho, é porque ele é um linho caro, caro, quanto mais amassado, mais caro, faz parte, é elegante, olha só que contraditório. Vamos, então, para a décima segunda imagem e aí, aqui vai morar aquela dor, o quadro da dor, que a Juliana tem pavor. Gente, courino, cuidado ao comprar. O courino é um tecido sintético de... não vou dizer péssima qualidade, porque tem courino de ótima qualidade, mas ele é ruim de trabalhar na hora de executar a peça, de finalizar e fazer acabamento, é péssimo. Então, assim, a fábrica tem que ter uma mão de obra qualificadíssima para terminar essas peças, então percebam como que o courino fica muito repuxado, acabamento ruim, costura desalinhada, costura com muitas pregas, porque ele não se deixa trabalhar, não é, às vezes, por falta de cuidado, é porque realmente o tecido não é bom. Aí, eu trouxe também uma calça, essa calça lá, aparentemente, é cetim, mas ela poderia ser courino e ela vai fazer a mesma coisa, costuras laterais todas enrugadas, não é bom de executar, esses tecidos, eles não são bons. Assim, para te conseguir uma peça de roupa com bom acabamento dentro desses tecidos, eles têm que ser de ótima qualidade, a execução da fábrica tem que ser de mão de obra qualificadíssima e isso vai custar caro. E aí, eu te indico, então, o que? Trocar pela peça mais elegante é o meu ponto de vista, não me critiquem, tá? Mas o couro natural, é um produto que vai se deixar trabalhar melhor. Editora, por favor, dê zoom nessa jaqueta de couro caramelo, tá? Nas costuras, percebam que não tem costura porque ela é costurada internamente e ela é colada e isso também vai fazer com que tu te identifique, tu identifique o que é couro, tá? todo courino precisa ser costurado e o couro natural, couro de animal, ele vai ser costurado, tu não vai enxergar a costura e ele vai ser colado, fazendo então esse acabamento perfeito, liso, sem nenhuma ruga e nenhuma prega. Décima quinta também é um couro, isso aos olhos de uma pessoa que trabalha com moda, 24 anos, é de longe eu enxergo o que que é couro e o que que não é. então ele vai ter um bom acabamento porque ele se deixa trabalhar, ele é um tecido, não é tecido, né? É um material que é muito bom de fazer, de trabalhar. Pode ser que as costurezas estiverem aqui comigo vão dizer tá louca, Juliana? Sim, eu tô louca. Depois que tu organizar tudo lá, tua maquininha, porque dentro da minha confecção eu tenho uma máquina especialmente para o couro adaptada pra isso, sim, precisa de adaptação, precisa de um monte de coisa, de estudo, pós-graduação e mestrado e doutorado pra trabalhar com couro, mas depois que tu aprende ele fica lindo, maravilhoso. Décima sexta imagem, roupa deselegante, roupa elegante, calça rasgadíssima, com rasgo até dentro das orelhas das pessoas. Gurias, tá fora de moda, vocês sabem, muito rasgo, então eu trouxe aqui algumas imagens, né? A décima sexta imagem, a décima sétima imagem, com muito, muitos rasgos, a gente já usou muito, era moderno e tal, é moderno ainda, é, mas dentro da décima oitava imagem, com pouco rasgo, um rasgo mais discreto, um rasgo que deixa o look, assim, moderno, né? Mas ele fica dentro de algo mais sutil, né? Menos é mais dentro da moda. Eu tenho uns minutinhos, eu vou contar pra vocês, então, a curiosidade, quem ficou comigo até o final do vídeo, sobre seda. Eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal, gente do céu, nem vão olhar ele, é o ó, é o ó, o quadro da dor. Eu fazendo um teste com vela, porque sim, é com vela que a gente faz o teste nos tecidos, pra gente saber qual a procedência aí, qual o tipo de material realmente ele é. Então, a seda, eu vou contar aqui rapidinho pra vocês, que a seda, tu vai pegar um pedacinho de seda, daí por isso que eu disse, tu não vai querer fazer, tu não vai pegar tua blusa, tu não vai botar fogo nela, né? Mas eu que trabalho com moda, tenho acesso a lojas de tecido, então eu vou ter retalhos e tal, e eu fiz essa experiência lá dentro da minha confecção, e a seda, no momento que tu colocar fogo em uma seda, na vela, ela vai queimar, as fibras vão se abrir, ela ainda vai continuar correndo, e ela vai ter um cheiro de cabelo queimado, de coisa mais natural queimada. Quando tu for queimar um cetim, ela vai ter cheiro mais de plástico, como se tivesse queimado um plástico, e ela vai fazer uma solda na beirada. Tu já queimou o plástico, o plástico fica um gordinho, como se fosse uma solda, e quando tu quiser rasgar, não vai rasgar, porque ela soldou, o plástico se uniu, e a seda vai fazer isso, então, ela vai se abrir as fibras, todas as fibras naturais, elas vão reagir dessa forma, no foguinho da vela, e tem que ser a vela, porque a chama da vela que é especial para fazer isso. A louca da vela, que faz experiências com vela, assim, eu tenho um vídeo aqui no canal. Ele é muito antigo lá, dos primórdios, quando eu falava de confecção, quando eu falava de marca de roupa, assim, eu comecei o canal falando de marca de roupas. Mas vocês, minhas gostosas, me deram essa audiência, e me deram esse prazer, de poder falar de moda, de uma forma descontraída, aqui com vocês, e é por isso, que o canal, cada dia cresce mais. Mas para ele continuar no ar, e para eu continuar, fazendo, então, isso aqui acontecer, eu espero, né, a tua contribuiçãozinha, que é mínima, irrisória, para ajudar a comprar um microfone novo, comprar algumas coisinhas novas, alguns equipamentos, para eu melhor trazer o conteúdo aqui para ti. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, beijo, e até o próximo vídeo.